Olha, as rodovias federais em Alagoas estão sem medidores de velocidade. Aquele equipamento mais conhecido como radar eletrônico... Eu vou chamar o Alain Garcia ao vivo, que tem os detalhes do que está acontecendo. Isso é um perigo, né, Alain? É um perigo, Protássio, porque de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, a maioria dos acidentes que aconteceu aqui em Alagoas ano passado foi por causa de alta velocidade, seguido do motorista que invadiu a contramão. Então você imagine, se ano passado, que tinha esses controladores de velocidade, esses acidentes aconteceram, imagine agora que não tem essa fiscalização. A empresa contratada pelo DENIT já deveria ter instalado, porque esse contrato foi fechado em abril desse ano. A previsão é só para setembro. Aqui em Alagoas, os acidentes aconteceram na 316, na BR-316 e na BR-104, a maioria desses acidentes. E dentre essas duas rodovias, a 316 teve o maior número de acidentes, mas foi na 104 onde aconteceram a maioria das mortes. A região metropolitana, Messias e o Largo, aqui de Maceió, também tiveram muitos desses acidentes. Como é que ficam, portanto, as fiscalizações? Como fica a segurança no trânsito? Quem está aqui com a gente é Antônio Monteiro, que sempre discute essa questão do trânsito, seja na capital, seja no Estado. Antônio, se nas rodovias federais estão faltando essas fiscalizações, qual é a previsão que você faz, meu amigo, daqui para setembro, hein? Já que essa é a previsão do DENIT. Boa noite para você. Tudo jóia? Boa noite, boa noite, alagoanos. O que a gente sempre coloca é que muitas vezes a velocidade não é o fato determinante em relação ao acidente, mas a velocidade com certeza é o fato determinante quanto à gravidade do acidente. É a velocidade que vai definir ali a probabilidade de morte ou de lesão mais grave. Então é fundamental o controle de velocidades em todas as vias, sejam elas estaduais, federais e até as municipais. Então o DENIT coloca que isso é um processo de substituição dos equipamentos. A população está estranhando porque tinha ali o equipamento no local e aí foi retirado para a substituição. Mas é importante a gente chamar a atenção que há muitos anos que não temos nas rodovias estaduais e há muitos anos também que não temos na própria capital, Maceió, em nenhuma cidade do interior do Estado. Então é fundamental esse controle de velocidade. O Código de Trânsito estabelece vários limites de velocidade conforme a segurança. E é bom lembrar que não é o político, o prefeito, qualquer pessoa que define essa velocidade. É o projeto de engenharia, que é muito claro no Código que quando o engenheiro, o projeto, não define a velocidade, aí você tem algumas regrinhas. E aí o que a gente observa? Como se bem colocou, o agravado de várias situações, levando à morte em vários pontos. Sim, é fator determinante para a questão das mortes. Você tem, por exemplo, ali na ladeira do Catolé, é um problema fundamental ali, que avança a velocidade, é uma ladeira bem íngreme e termina invadindo a contramão e colidindo o frontal. Mas a gente pode lembrar também a nossa leste-oeste, aqui, ali na proximidade da rodoviária de Maceió. Veja quantas mortes já não foram computadas ali, aquela situação. Você tem a Cista Trobeã, também uma região muito complicada, e ali nas proximidades do condomínio Laguna. Então, são vários exemplos fundamentais que necessitam a questão do controle de velocidade. Há muitos anos atrás, a gente tinha, por exemplo, a Avenida Fernanda de Lima também controlada com velocidade. Durante o dia, você tem engarrafamento que impede esse excesso de velocidade. Mas a gente observa a volta de algumas situações mais complexas, principalmente nos horários da madrugada. Falando sobre as rodovias federais, Antônio, qual a importância e qual a repercussão que ela dá, que essas fiscalizações dão no trânsito, à medida que não existem. E fica esse tempo gigante entre a remoção do antigo equipamento, que pertencia a uma empresa anterior, e aos novos equipamentos, que pertencem à empresa contratada agora pelo governo federal. Porque, infelizmente, se os motoristas tivessem a consciência do respeito à vida, andaria na velocidade adequada. E na hora que você não tem um equipamento desse, você vê registro de 150, 180, até 200 km por hora. E, às vezes, na proximidade de áreas urbanizadas. Então, você pega ali naquela região do aeroporto, por exemplo, ali é a rodovia federal, ali tinha o controle de velocidade, logo na descida do viaduto do aeroporto, e com aquela retirada, fica muito arriscado para a população local. Então, é fundamental que a população, nesse período, tome cuidado em relação a isso, mas é fundamental também que o motorista se conscientize, porque não é porque eu tenho um equipamento eletrônico ali que eu vou colocar a vida dos outros em risco, que a minha vida também é em risco. Então, é fundamental essa situação, a consciência de você que está à frente do volante, que você que está conduzindo o veículo, é a tua vida também que está em risco. E aí, fundamental, de novo, a gente chama a atenção nas rodovias estaduais e também nas áreas urbanas de todos os municípios, é fundamental também esse controle. Antônio, você que já pertenceu ao Detran daqui de Alagoas, não sei se você consegue explicar para a gente por que acontece essa demora, enfim, não consigo trazer outra palavra, se o contrato, sabe-se que o contrato vai encerrar. Então, tem uma negociação. Nesse caso, por exemplo, nas rodovias federais, falando de Alagoas, o contrato começou em abril, a empresa disse que só vai instalar esse equipamento lá para setembro. Por que acontece isso burocraticamente? É na burocracia mesmo ou eu estou aqui meio inocente na história? Infelizmente, os processos de contratação do governo são mais lentos e mais demorados, porque você exige uma série de passos necessários para poder comprovar. E também é importante a qualificação da equipe que vai desenvolver esse processo de compra, para que seja o melhor possível, tecnicamente e adequado à situação que precisa. Houve a modificação da lei de licitações. Era a lei 9.000, agora é a 14.000. Então, houve uma série de modificações. E lembrar que contratação federal é governo federal, é Brasília. Então, não sei como é que funciona esse contrato, mas ele tem que atender a todas as rodovias do país. Então, ele tem que fazer essa previsão de instalação de todas as rodovias do Brasil. Então, a gente entende que tem algum formato aí que necessita desse processo da implantação. Eu vi a nota, a nota fala em três meses. Então, é razoável, considerando a grandiosidade do Brasil, um país continental, mas também é fundamental que a população fique atento a esse período para que não tenhamos aí a gravidade na questão das mortes. E, de novo, a nível de município, quantos anos a gente ficou retirado isso? Houve uma briga lá há três gestões atrás e nenhum outro prefeito implantou essa situação. E a gente não vê nem esse debate agora, que está se aproximando das eleições municipais, em nenhum dos municípios e nem na capital, que isso é fundamental. E a gente vê, sim, o movimento do DETRAN e do DR e do governo estadual para retomar, principalmente por a questão da segurança nas rodovias. Antônio, muito obrigado pelas suas informações, trazer também essa discussão, já que você entende de como funciona internamente esses contratos. E aí, claro que a gente sabe que esbarra, sim, na burocracia, mas existe uma coisa chamada programação. Se você sabe que algo vai sair, vai acabar, é o caso de um contrato, se programa para que tudo comece a funcionar um dia após, digamos assim, a partir do momento que aquele contrato vai ser encerrado. Programar. Talvez daria mais certo.